Fala galera da MáximoCoop, tudo beleza? Pessoal com essa Evalade, estamos indo no Ultimate Chicken Roar-se pra vocês aí Com os nossos amigos aí, tamo com o Mamute aqui, que é raposo E aí? Que isso? Tá com o rabo, a banana aí? Fazendo o sambinho aqui, rapaz Nosso amigo Mantari lá, que é o cavalo Headbanger Headbanger E o nosso amigo Estrano, que é o ovelhinho, rapaz O ovelhinho da paz, cara Tu viu que aquele cara tinha outros personagens também, Estrano? Eu não tinha reparado não Ele tinha uns personagens lá É porque o cara só joga esse jogo, então ele deve ter desbloqueado tudo Então vamos na fazenda, o Mamute gosta de fazenda, pô Ah, na fazenda, vai Ah, agora vai aparecer uma seleção de itens pra ti Aí tu escolhe o item que tu quer pôr na fase Aí tu vai colocando, entendeu? Entendi Como é que gira mesmo? Eu me esqueci No controle, é RB Ó, termina, tem que colocar Com o quê? Com o quê? Colocar, tem que colocar Coloca, coloca Tem tempo Esse entendido Mamute não me convenceu muito do que ele realmente entendeu Eu cheguei Ai, que muro Que cavalo burro Que cavalo burro Que cavalo burro Que cavalo burro Mais pra jumentos, isso aí, rapaz Olha lá, o Estrano tem um ponto a mais porque ele chegou primeiro, entendeu? Calmei agora Oh, maldito esse cara Calmei, agora vai ficar difícil essa coisa É, agora vai ficar difícil, hein Olha só como os caras são ruir, velho Como é que vai passar isso aí, velho? Nossa, eu morri O Renan conseguiu, velho A galinha virou cães, hein A galinha virou cães, velho Meu Deus do céu, tá complicado Vou deixar mais difícil, velho Vai deixar mais difícil Vai deixar mais difícil Caralho, é uma merda que vocês estão fazendo, velho Ah, fica aí no gelinho Não Nossa, cai lá em baixo Nossa, eu me ferrei aqui agora Tomei nada, cara, vou ganhar Olha só, velho Olha só, velho Aê, rapaz O cavalo virou jumento ali A ovelha virou carneiro ali, rapaz Ai, ai Aê, rapaz Aê, rapaz Ó, mamute tá ganhando, cara Que isso, rapaz Ó, gaxininha, rapaz Pera aí, tá muito fácil aí, rapaz Pra mim tá fácil também É, coloca um bagulho aí, tá muito fácil aí É, tá muito fácil passar de por baixo Bloquear essa porra Ninguém mais vai descer lá Ninguém vai por baixo não É preciso, não é todo mundo Aê, rapaz Aê, rapaz Aê, rapaz Oh, bichinho tá na frente Tá bem equilibrado essa... Sra briga aí, rapaz Tá bem É que agora o bicho pega, hein Mas é que você explode as coisas Pô, vocês vão deixar mais fácil Eita, porra Não tô conseguindo pôr É que não tem mais lugar Eita Nossa, eu morri Puta que pariu, aí fodeu Como é que vai passar aí, mamute? Porra se, o raposo ali Demorou a pensar Caraca Não, tem que fazer mais difícil ainda Calma aí Não, não, calma aí Como é que pega? Caralho Gostou do jogo, mamute? Nossa, agora fodeu Olha que buruziado, véi Olha que filha da puta, véi Que desgraçado, cara Ah, ele tá no controle, né, cara Tá um teclado aqui, rapaz Ah, empatei, empatei, pô Vamos lá, vamos lá A galinha tá indecisa É, rapaz, agora o bucho vai pegar, hein Fizendo um cerco ali, mano Um já era Dois já era Pô, meio no bogas, hein Ih, caralho Dois já era, hein Três já era Valeu, galera, tá dando ponto, hein Falou, sé Caralho Caralho Vocês deixaram Me deixaram muito difícil essa porra, cara Tá com o grito na cabeça, hein, rapaz Vamos deixar isso aí Acho que tá muito fácil ainda, cara Tá fácil É, tá fácil mesmo, hein É, vamos aqui, ó Quero ver que é foda Deliverar ali Ai, não, não, não Eita porra Ah, droga Caralho Ela só ferrou, velho Alô, mamute, mamute Ai, ai Alô, mamute Aê Nossa, mamute Você foi pro lugar mais fodido possível Fodeu Você está totalmente cercado Nem querendo Acho que não tem como passar, mamute Só lamento Não vai ter como passar Só isso que eu digo Tem sim Tem sim Tem Bota uma moedinha Bota uma moedinha Pra motivar os caras Bota uma moedinha Bota uma moedinha Bota uma moedinha Pra motivar Vai lá, pessoal Tem que passar ali Pegar a moedinha Quem chegar aqui é o cara Vai ganhar moedinha Fodeu 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 Amor O que você achou do jogo Sua primeira Experiência com o Ultimate Ticker Horse? Vai ficar bom quando eu ganhar, cara Vamo no telhado agora Oh, Strode! Cê tem que por aquele outro modo lá Que dá para selecionar várias coisas Qual, cara? Esse aí Esse aí aparece um balãozinho Modo festa e moda criativa Sabe o que é o criativo, então? Pode ser Pontos para vencer Vou aumentar um pouquinho agora, pá Sete Dá um modo criativo, então acho que é o criativo que tem em todas as coisas Que viagem Que porra é essa? Esse ai tem bastante item Quer que apertar o que mesmo? R R R Esse ai tem bastante coisa Fada que vocês não botaram tempo na porra Podiam ter botado tempo infinito, carai Eu acabei que ia conseguir pular do outro lado Ai seus trouxas Carai velho, caí direto Ah rapaz, é que é? Cavalo aranha Calma ai Tão cara R assim né, só botar qualquer coisa Já vai começar que ninguém mais vai poder ficar parado Eita porra Carai, agora fudeu ai Fica paradinha ai Otário Olha só rapaz Vamos mudar isso depois Eu só tava achando que eu era o 7 Uuuu Otário É eu Vai Vai Ajuda aqui mamuja Ajuda aqui O que rapaz Acho que temos uma ovelha perdida Sai de casa com um feijão tropeiro pra carai rapaz Tá faltando feijão tropeiro Tá faltando feijão tropeiro nessa ovelha ai rapaz Não deu pai Não dá Dá sim mano, só apertar shift Não dá, mas aquela curvinha ali não deixa Vai dar o que porra É É rapaz Tá muito fácil pro Renan lá Tem que prejudicar ele Como é que faz pra virar o item? É o mouse aqui o Só virado pro lado Agora eu quero ver quem é que vai sair dessa ponta ai Vai pula ai Vai dar não Vai dar não Bate com a cabeça ai nessa armadilha Me dá um ponto ai o montagem Acho que não vai dar Não vai dar não Vai dar não Bate com a cabeça ai nessa armadilha Me dá um ponto ai o montagem Tem que fazer assim Não tá ali não Tá eu vou com meus amigos Vamos ver o que nós temos Tem que ir mais pertinho agora que vai abrir aquela porta ali A porta tá só assim A porta tá só assim Abre a porta ai Agora tá praticamente impossível Toma ai Abre a porta ai O que é rapaz Ele Aaaaaaah Aaaaaaaah Não agora você É Ele não acerta quem é o dono não O porra Obrigado pelo ponto Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Ah não da ponto Tem que terminar o game Você tá brincando doido rapaz Caralho Caralho Vocês deixaram muito difícil rapaz Tá muito difícil cara Você tá doido velho, tem que pôr essa madeira aqui rapaz E aquela bolinha ali, vem pra passar aquela porra Ai, nossa senhora Cavalo ali tentou fazer uma treta ali mas não conseguiu Cara, não tem como fazer nada aqui É só aceitar Jesus Eu tomei a minha mesmo Não deu pra galinha Não deu pra galinha Cara, vocês to deixando o bagulho frenético rapaz Vai tomar no cu esse bagulho aqui rapaz Sai do inicio velho Vai lá, vai lá Nossa Nossa Olha isso velho Que pôr foi essa? Não entendi o que aconteceu ali A gente tomou um missile com um milho na cabeça Que pôr foi essa? Que pôr foi essa? Olha isso Olha isso Aaaaaah Fica pôr mesmo Nossa Calma ai O que você fizer eu não vou fazer Nossa o céu ta quase tomando na cabeça Nossa NÃO Nossa Nossa Ai 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 Vai 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 Nossa Valeu pelo ponto Não mas não da ponto Não da pô, tem que ganhar A pessoa tem que ganhar Caralho, ta muito fedido velho Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Quem é esse velho? Tô tomando e não morre Que? Onde? É? Caramba Que desgraçado Eu acho que tem que destruir aquela parada ali Vamos ganhar caralho Ta muito fácil Ta muito fácil Vocês não sabem, competir rapaz Eu acho que ficou muito fácil aquilo ali É, ficou fácil né Olha onde os caras to botando Nossa Vai lá então Tem o bichão mesmo né Quero ver tu passar naquelas flecha ali É bem impossível mano Nossa, tomei na bunda Nossa Nossa estrada tomou ali Caralho É, sai da volta Três rodadas estante hein Tem que fazer algum pontinho Ta bem sinistra essa Eu vou ganhar essa partida Tem que fazer um pontinho Tem que fazer um pontinho Tem que fazer um pontinho Eu acho que eu consigo hein Ó, segue o mestre Vamos ver o mestre, vai lá mestre Calmei, calmei aqui Rapaz, eu vou conseguir hein Um, dois, três Tem que fazer um pontinho Ganha a conquista não tão afiada O Mantari morreu ali no Nossa, Mantari morreu ali no Olha só, o cara vai ser jogado pra dentro Nossa, olha ali Caralho É difícil pra cacete Tá, pera aí Vamos tentar amenizar aí um pouco galera Porque É pior Tentar aí amenizar um pouquinho Tô muito tempo parado aqui Vai pular, vai Vai pular lá Nossa, tranquei aqui Eu não consigo sair Nossa, eu fui Eu não consigo sair Eu não consigo sair Amenizou bem ali Que merda Vamos lá, última rodada, eu vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar essa aí Amei, então Comei Descentivar vocês a pular Vou botar aqui uma bolinha preta Não coloca aí Vai lá, tenta pular agora Nossa Ai Nossa, tomei na barriga Aqui não tem nada né Calma ali Eu não sei, vai lá Posso fazer, eu posso Pode te matar aí de uma vez Se foi rapaz Ia sair de um, ia ser pegado com o outro rapaz Puta que pariu E o vencedor é o pintinho rapaz Com a flecha na asa Ultimate Ultimate Ai cara, é muito foda Então é isso galera, ficando aí com o vídeo de Ultimate Chicken Horse pra vocês Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei, favorece seus comentários Grande abraço, até o próximo vídeo Falou 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 Tchau 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 Tchau